MENTA FALA QUÊ? 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 MENTA FALA COZEQUIN SATA XINTE COZEQUIN SATA VIVI COZEQUIN SATA SONHA CA TEM INDIRETA STRAIGHT UP TO YOU FACE MC ENTREVE VICA ME SENTREVISTA REALISTA Flá do Flá castada, paquelado livre, só te lida com o soldado Que estava fora de buradal, na realidade porque está apanhal Microfone é banal, transmite minha mensagem Sem pensar na boa, sem pensar na boa, sem pensar na boa Para morar minha aula, OF oficial, alérgico a policial Xibari é casta lida Xibari é casta lida Alérgico a policial Xibari é casta lida Xibari é casta lida Alérgico a policial Alérgico a policial Yo saco azul, nasce na Africa Cunce e roba, Alérgico a policial Alérgico a policial F*** U conversa Longe minha pensamento Vem dar um volta, papagaio Vai pra taberna, a minha ativista revolução Amigo militante, minha paciência é importante Morto é o tipo, sujeito sujo, não me identifico Sou vida louca, imortal preto Amigo irregulou o saca Nenha comunidade nunca tem implicado Por isso nota forte se laço Venga companheiro, vizinho Música 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 Música